Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, e hoje eu sei que vocês estão muito ansiosos, a gente vai fazer o sorteio que tava falando na página lá. Vou mostrar pra vocês o dado aqui rapidinho, o que aconteceu, eu dei uma impulsionada, eu acho que eu gastei 6 conto pra conseguir alcançar mais gente, né? E tipo, essa parte aqui que foi impulsionada, outra parte que foi orgânico. É, 650 pessoas viram essa publicação, a galera viu, alguns se manifestaram, a gente tem em torno de... eu anotei todos os participantes aqui pra gente fazer o sorteio. É, 49 participantes, faltou 1 pra 50, então como que a gente vai fazer, beleza? Você viu que eu enumerei aqui todos os participantes na ordem que a pessoa comentou a publicação. Eu fiquei a tarde inteira hoje fazendo isso, Jesus! Ah, cadê os comentários? Meu Deus, visualizar comentários anteriores. Eu fui vendo todo mundo que comentou aqui, eu quero, beleza? E coloquei o nome das pessoas enumeradas ali. Como que a gente vai fazer o sorteio? Eu vou usar esse site aqui, e vou definir 49 pessoas para sortearmos, beleza? Ele vai me dar um número aleatório. Eu não mexi em script de site nem nada, nem sei como é que faz isso aqui. Nem sei se tem como também. Mas, whatever, se vocês digitarem aí sorteador.com.br, vocês vão ver que não é zoeira minha, beleza? O vídeo relacionado foi esse aqui, o unboxing do Nerd ao Cubo, versão World of Warcraft, tranquilo. E o que vai vir nesse sorteio? O que vocês vão ganhar? Vai ser, eu vou mandar na caixinha, vai ter a camiseta, tamanho G, do Game of Thrones, vai ter os dois buttons, o mousepad, a corrente e a camiseta. Eu falei da camiseta? E o busto de Orc, não posso esquecer do busto de Orc, beleza? Tudo na caixinha, bonitinho, eu vou enviar para você se você for de outra cidade, eu vou pagar esse frete e você vai receber na porta da sua casa. Tranquilo ou não tranquilo? Então vamos lá, só recapitulando, todos esses são os participantes. Todo mundo que comentou no post lá está aqui, beleza? Desejo sorte a todos vocês e vamos direto para essa bagaça. Cadê? Cadê o vídeo? Beleza, beleza, beleza. De 1 a 49, sortear apenas 1. Vamos sortear 3, cara? A gente pega o primeiro para o primeiro. Só para ver quem poderia ter ganhado também, só de sacanagem para você ficar com vontade. Beleza, vamos lá, vamos sortear. Vou clicar no botão agora. Número 18 é o primeiro, tranquilo. Número 13 seria o segundo, caso o primeiro não conseguisse, e o 46. Qual que é o número mesmo? Número 18, 13, 46. 18, quem é o vencedor? Fabiana Cristine. Fabiana Cristine, parabéns, você acaba de ganhar uma caixa do Nerd ao Cubo. Eu vou só ver se eu consigo conversar com ela no Facebook. Para ver os dados dela certinho. Se eu não conseguir falar com a Cristiane, fique atento. Número 13, número 13. Quem seria o número 13? Lucas Cardoso. O Lucas Cardoso, eu conheço ele da época que eu jogava World of Warcraft. Valeu pela força aí, brother. Se você é a... Fabiana ou Cristiane? Agora eu esqueci. Se a Fabiana Cristine não ficar com o prêmio, vai ser para ti, tranquilo? Número 13. E o número 46, que eu acho que não vai chegar em você. 46. Seria Sandra Capuzzi. Sandra, falhou dessa vez, hein? A Sandra eu conheço também, galera. E ela é muito gente fina. Vamos ver, quem sabe vai que a sorte está a favor dela. Tranquilo? Eu falei para vocês que eu ia confirmar se a pessoa estava inscrita no canal. Ou se ela tinha curtido a página. Mas eu nem vou fazer isso, velho. Porque só de todo mundo ter dado uma força aí, ter comentado eu quero na página. Vamos só confirmar se a Fabiana... Aqui, ó. Fabiana Cristine. Ela comentou aqui. E escreveu eu quero. E escreveu o nome de duas pessoas. Bom, agora já fica complicado. Ela escreveu o nome, ela não marcou duas pessoas. O que faremos? Bom, galera, seria injusto se eu deixasse o prêmio com a Fabiana por... Cara, não sei. Agora ficou delicado, hein? Porque ela não marcou duas pessoas. Vocês estão vendo? Ela escreveu o nome e infelizmente não... Tipo, se eu clicar aqui eu não consigo ver as duas pessoas que ela marcou. É, Fabiana. Bom, isso aqui não dá pra deixar passar, não. Sinto muito. Vamos para o segundo colocado, que era quem mesmo? Número 13? Número 13. Número 13, número do Zagalo. Por que eu clico aqui toda hora? Número 13. Número 13 é o Lucas Cardoso, da época do World of Warcraft. É, Lucão. É teu então, fera. O Lucas, eu sei que ele curtiu o meu canal lá, porque ele já comentou algumas paradas e... É nóis. A fanpage aqui também, ele dá mó apoio, então tá tranquilo. Eu não sei onde que eu vejo na fanpage, velho. Vamos ver aqui no canal. Vamos ver o canal. Os inscritos. Vamos ver se o Lucas Cardoso tá aqui. Ó, deu um CTRL F, ele não apareceu. Provavelmente é porque tem mais... Carregar mais. CTRL F de novo. Lucas. Não temos Lucas ainda. Carregar mais. CTRL F. Lucas. Kaique Lucas. Não é você, Kaique Lucas. Tá cardoso. O cara é muito inscrito, velho. Eu vou ter que ficar aqui o resto da vida, clicando mais. Vou carregar mais. Vou abrir o máximo que der aqui. Carregar mais. Carregar mais. Agora vai aparecer o sim. Lucas Cardoso. Não tem ainda, não tem. Eu acho que tinha que ter um jeito mais fácil de fazer isso aqui, hein. Lucas alguma coisa ali em cima. Lucas Swag. Swag. Isso se o nome dele tiver como Lucas Cardoso aqui. Lucas Cardoso. Achamos o nosso danado. Galera, então é isso aí. Parabéns, Lucas Cardoso. A fanpage, eu nem sei onde que vê essa parada. Eu já tava procurando aqui. Tá confuso. Cadê? Eu vim aqui em configurações pra ver. Aí só tem coisa de estatística da página, beleza? Então eu nem vou me preocupar muito com isso, não. Ó, eu queria agradecer todo mundo que participou, velho. Isso aqui é mais pra incentivar. Se você não ganhou, não fica chateado. Eu sei que o DS vai ficar chateado. Pô, DS. Você marcou um milhão de pessoas aqui na fanpage. E infelizmente você não ganhou, cara. Tava torcendo. Beleza? Se você não ganhou, não fica chateado. A gente vai fazer mais sorteio no canal. É... Se... Não, que se, o quê? Valeu todo mundo que participou mesmo, velho. Isso aqui deu uma movimentada na fanpage. É... O pessoal trocou mais ideia. Ficou participando mais do canal. E isso é muito importante pra mim que faço conteúdo pro YouTube. Pra vocês, na verdade, né? Então se vocês estão gostando do conteúdo, agradeço todas essas pessoas que estão aqui, ó. Pode ter certeza que vocês não são só mais um. Vocês são meus inscritos. E, tipo, eu vou fazer de tudo pra fazer um bom conteúdo pra vocês. Pra vocês se abarrarem. Eu vou dar valor à atenção de vocês aos minutos que vocês tenham assistido meus vídeos. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. E todo mundo que ainda vai entrar aqui, né? Porque a gente vai correr atrás. Galera que dá mó apoio mesmo. Ó o Jansen. O Jansen é parceiraço. Ele é do portal Jogatina. Isso aqui é dele. Ele já entrou com as duas contas aqui. O pessoal que estuda comigo na faculdade. Uma galera que eu não conheço do Twitter. Cara, tem muita gente. Velho, eu tô com 600 e... 690... Não. 595. Alguma coisa assim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu canal, meu cachorro. 598, cara. Era pra gente já estar com mais de mil. Só que, infelizmente, o YouTube deu um bug e eu perdi 200 inscritos. Então, se você era inscrito, por favor, volte conosco. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado mesmo. Vou enfatizar isso. Muito obrigado porque vocês são foda. Tranquilo? Hooligans vazando. E aquele abraço.